Em nome de todas as madres de Minha Fundadora e da Mesa de Organismos de Derechos Humanos, queremos dar a bem-vinda a nosso querido presidente, amigo e companheiro. Estou aqui para dizer para vocês, obrigado por pessoas como vocês existirem. Se vocês não existissem, certamente a democracia seria mais difícil. Muito obrigada, querido amigo, companheiro, presidente. E não está só, somos muitos os que nos apoiam e que deseamos o melhor em seu novo mandato. Muito obrigada. Eu tenho 77 anos e eu aprendi que a velhice, ela só existe para quem não tem uma causa. Se você tem uma causa, a velhice desaparece. O exemplo disso é o esquivel, que parece um menino. Eu pensava, enquanto falava, que é raro encontrar a dois presidentes constitucionais sentados em a mesma mesa e reunidos como estamos reunidos. Não é comum, mas é importante. Muito obrigado por tudo o que vocês fizeram. Muito obrigado. E te deseamos o melhor, que triunfes com todas as suas magníficas ideias. Te amo, Lila. Obrigada. 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 Obrigada.